Isso aí, ganha dinheiro fácil quem não quer, até de tudo irmão, vem ver com isso, vem com isso Ganhar dinheiro fácil, quem não quer, vem os cordão de prata tio E as mulheres, bem luxo, bem fama, bem poder Mas no final, se esquece de você, ganhar dinheiro fácil Quem não quer, vem os cordão de prata tio E as mulheres, bem luxo, bem fama, bem poder Mas no final, se esquece de você, sua família vai te visitar E seus amigos, onde é que tá, você sabe que não tem E quantas vezes eu falei que você não me escutou Passando o tempo você só se agudou nas drogas com o vício Parreta é fácil pra sair, tá ligado? É difícil o sacrifício Se a sua mãe e o seu pai tem que vir te visitar Eu tô internado, de rodas, mas que troca Não precisa de uma bola de cristal, tá? Virem ao seu fim, é só vocês, irmão Se esquece aí, então lembra Como eu vim cavalo no teco, dando vários necos De uma brincadeira eu sim achar o cara Mas no outro dia eu sabia que eu, como era grata Era mais humor, é caminhão, mas escuitão Mas graças até eu estou aqui, irmão, com o microfone na mão Ganhar dinheiro fácil Quem não quer? Vem os cordão de prata, tio E as mulheres? Vem concho, vem falando de poder Mas no final, ha! Esquece de você Solta os gravar, irmão, antes pensa a apresentação O rap é compromisso pra comédia, não tá não Se você pensa aqui, é fácil sem MC Não tá ligado o quanto eu sofri pra estar aqui Mundão, tabuloso que não tá pra fazer É um menino e seu fuzil, a sua enciclopédia O seu ensinamento, o seu modo de viver Se eu não é a lei, é o proceder Se você não viu, então procure ver Desligue a televisão, ela quer incluir você Ganhar dinheiro fácil Quem não quer? Vem os cordão de prata, tio E as mulheres? Vem lúteo, vem vó, vem poder Mas no final, ha! Se esquece de você E o meu aluno, pense que era da esperança Era um destorno numa moto, cheio de vingança Vários tiros e eu caí ali na frente Vários tiros e eu caí ali na frente Assim ó Dinheiro é poder, faz o olho brilhar Vai ser carro, noção, diadinho particular Te faz sorrir também, te faz chorar Te faz viver, te faz, te faz matar Cê fica arrogante, tira os mãos no infar Faz o mundo roda e entre bem pra cobrar Cê vai partir tesão e seu dinheiro vai ficar Tesouro do céu, o melhor lugar pra guardar A tração é um perrugem, consumirá aqui Tão noção de passagem Só indo usar o Judas, pra o Jesus com o dinheiro Cê tem irmão, cê tem irmão, cê tem irmão Cê tem irmão, cê tem irmão Vem a dinheiro fácil Quem não quer? Vem os cordão de prata, tio E a mulher? Vem lúteo, vem vó, vem poder Mas no final, se esquece de você Vem a dinheiro fácil Quem não quer? Vem os cordão de prata, tio E a mulher? Vem lúteo, vem vó, vem vó, vem poder Mas no final, se esquece de você Sua família, pra te visitar E seus amigos, onde é que tá? Cê sabe que não tem Não tem Sabe que não tem A inconsciência, a cultura de rua Valeu!